Hoje vamos de bolo de limão. Para começar, quatro ovos, uma xícara de açúcar, vamos bater bem, para ficar tudo homogêneo, meia xícara de óleo, vamos misturar, 150 ml de leite, vocês podem substituir o leite por água, na mesma quantidade, só não podem substituir por suco de limão, porque ele altera a textura da massa. E uma xícara e meia de farinha de trigo, aí vamos colocando aos poucos e misturando. E vamos colocando a farinha, vou colocar o restante aqui, ó, a minha massa, a massa ficou muito grossinha, sabe? Então, eu vou acrescentar mais 100 ml de leite. Ó, então, o total de leite foram 250 ml. 150 ml no início e no final, agora, mais 100 ml. E fica essa textura, ó, bem bonita, né? Agora vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento. E vamos misturar. Aderir bem o fermento. Enfim, raspas de limão. Massa pronta. Agora vamos colocar na forma. Eu untei essa forma com margarina e farinha de trigo, mas vocês podem usar óleo ou manteiga. Vou despejar. Olha que bonita a massa. Olha que textura. Vamos levar ao forno a 180 graus por 45 minutos. Aí a variação é de acordo com o forno de vocês, tá? E eu já volto. Bolo no forno. Vamos fazer a cobertura. Aqui eu tô utilizando uma lata de leite condensado. E suco de um limão. Aí, vamos misturar bem. Então, para a nossa cobertura foi uma lata de leite condensado e um suco de um limão. Eu misturei e vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Vamos misturar. Ó, e nessa consistência que fica o nosso, a nossa cobertura. Vamos reservar e eu já volto para mostrar o resultado do bolo. Ó, nosso bolo está pronto. Já desenformei. Olha que bonito que ele tá. Bonito, né? Agora, vamos furar ele com um gafo. Eu tenho aqui leite. Só leite puro. São 100 ml. Vamos molhando. Absorveu. Vamos... A nossa cobertura. Vamos... 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 E vamos finalizar com raspa de limão. E vamos finalizar com raspa de limão. E está pronto o nosso bolo. E aqui, prontinho, eu vou cortar um pedaço e vou mostrar pra vocês. Cortado, ó, vamos partir aqui, ó, molhadinho. Ó, bem úmido. Hum, uma delícia. Espero que vocês gostem. E é isso.